Fala galera, tudo bom? Se você caiu paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo Bem vindos, esse é o Jeitinho Brasileiro É o vídeo onde eu venho aqui e conto, ensino alguma coisa, algum truque, algum jeitinho brasileiro né Que a gente tem, a gente sempre tem o jeitinho brasileiro para as coisas Então são 7 vídeos, 7 dicas, eu vou deixar linkado aqui no card, no box de informações As dicas anteriores, assista depois para vocês verem, se vocês não assistiram ainda Segunda coisa que eu derrubo já hoje, derrubei a luz e já fica assim, oh meu Deus A dica de hoje é como você remover, sabe os risquinhos da lente do seu óculos? Usando apenas pasta de dente Vou confessar para vocês o que eu fiz com dois modelos de óculos Um do Paraguasion e um original Esse é o original, o que eu achei? Eu achei que ele deu uma polida na lente e removeu alguns risquinhos que tinha E esse é o Paraguasion Eu acho que não mudou em nada na lente, não puliu nem nada E dá para ver, ó, que ainda tem riscos aqui Mas eu acho que a pasta de dente funciona mais no original do que no Paraguasion Não sei porquê né, esse preconceito Mas essa é a dica de hoje, eu gravei fazendo a limpeza Então vou mostrar para vocês agora, tá bom? Climb on board We'll go slow and high tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar aquele like, maroto, tá bom? Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda E me seguir nas redes sociais pra gente ficar mais juntinho Pra você quiser bater um papo comigo, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, tchau! Na verdade até amanhã, né? Tchau! 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 Tchau!